Será que o crime organizado está intimidado com as ações do Estado? O que nós temos feito para impedir, ou pelo menos para intimidar, ou para transformar essa atividade em uma atividade de risco? Eu acho que nesse campo a gente tem que derrubar alguns mitos e algumas versões. Eu gosto sempre de dizer que o tema segurança pública, a gente precisa parar de olhar para a árvore e olhar para a floresta. Porque hoje a gente gosta de discutir saídinha de preso, aumento de pena e tudo mais, mas é preciso derrubar esses mitos. E quando a gente estuda lá atrás o combate ao crime, a gente sabe que o binômio fundamental para se combater o crime no campo do direito penal é, em primeiro lugar, a pena para o crime tem que ser proporcional à gravidade dele. E, em segundo lugar, o sistema de segurança pública, o sistema de justiça, tem que deixar muito claro que esta é uma atividade de risco e que o indivíduo tem chance de ser preso, mais do que isso tem chance de cumprir sua pena. Na maioria dos estados do nosso Brasil, os crimes são esclarecidos, as taxas de esclarecimento de crimes estão na casa ao redor de 5% ou menos, 4% ou menos, para não ficar falando aqui de índice. Mas é muito baixo o índice de esclarecimento de crimes, muito baixo. De maneira que, sob esse prisma do prisma, sob o prisma do tenho chance de ser preso, é melhor não praticar crime, para ser bem primária nessa análise, a verdade é que as pessoas estão estimuladas a cometer os ilícitos porque a chance de ser pego pela polícia ou a chance de se esclarecer um crime de roubo, de furto, um crime patrimonial ou até mesmo um homicídio é realmente muito, muito, muito pequena. Mais de 90% dos casos vêm de flagrantes da polícia militar, ou seja, e não do esclarecimento de crimes pela polícia judiciária, que é o desejável, que é aquilo que a gente imagina de você desestruturando o crime organizado, subtrair de celulares ou dando golpe de piques, aquela coisa toda. De uma maneira de melhorar a eficiência do trabalho das polícias, em especial das polícias militares, mas não só delas, é o uso de câmeras corporais. Todos os dados indicam que, notadamente em São Paulo, onde houve lá atrás um incentivo muito grande, uma política de expansão em determinados batalhões em que essas câmeras eram utilizadas, nesses batalhões a gente percebia que aumentava o número de prisões, de apreensões e a eficiência dos trabalhos da polícia em aproximadamente 43%, 44%. O que gera essa sensação de insegurança e o terror da população ao sair de casa, mudanças de hábitos e afins, é justamente o medo de ser roubado. É o medo de você estar saindo de casa e ter seu celular roubado, é o medo de você ter seu carro roubado. E isso, muitas vezes, não é priorizado nas agendas dos governos estaduais e mesmo do governo federal. Então, pensar ações de curto e médio prazo que focalizem políticas específicas para isso é essencial, porque é justamente essa sensação absurda de medo e insegurança que acaba incentivando, inclusive, a adesão a atitudes autoritárias. Nós divulgamos uma publicação em fevereiro, que é o Raio X das Forças de Segurança, que a gente mostrou que as polícias civis encolheram, na última década, 2%, polícias civis e perícias, as polícias militares encolheram 6,8%. Então, de fato, a gente está diante de uma redução dos efetivos das forças policiais estaduais de modo geral. Em compensação, a gente teve um crescimento de 35% no número de guardas municipais criadas nesse mesmo período.